Música O presidente Michel Temer foi a Campinas, em São Paulo, onde visitou o Laboratório Nacional de Luz Sincrontron e também as obras do Projeto Sirius. No Laboratório Nacional, que funciona há 30 anos, além de conhecer a estrutura, o presidente Temer ouviu as explicações de pesquisadores sobre como funcionam os equipamentos usados na geração da Luz Sincrontron, uma espécie de supermicroscópio que gera imagens em alta definição e revela toda a composição de diversos tipos de materiais. Essa tecnologia deve viabilizar pesquisas fundamentais nas áreas de saúde, agricultura e engenharia de materiais. O presidente Temer ainda visitou o Projeto Sirius, que é um laboratório maior e mais moderno, que colocará o Brasil na liderança mundial de Sincrontrons e tornará o país referência entre os laboratórios mundiais. A parte física da obra está 75% concluída e a previsão de inauguração é para o segundo semestre deste ano. O custo total do empreendimento é de R$ 1,8 bilhão até 2020. E após a visita, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa. Acabamos de conhecer um projeto extraordinário, que é uma tecnologia avançadíssima, que é o Projeto Sirius, que eu recebi uma explicação, recebemos todos uma explicação muito adequada, muito competente deste projeto. E isto revela as potencialidades do país. Só para dar um exemplo a vocês, há espécie de tomografias, vamos dizer assim, que serão ímpares, praticamente não há no mundo todo. E o Brasil está caminhando para isso. Ainda eu contava a todos que há poucos dias eu lia um livro em que o autor dizia que daqui a algum tempo o homem vai viver 140 anos por causa do avanço tecnológico. E eu disse, acabei de acreditar no que o autor disse referentemente a você viver 130, 140 anos, exato e precisamente em função deste avanço tecnológico estupendo que foi revelado a todos nós. A mim, ao governador Geraldo Alckmin, ao professor Serqueira Leite, que na verdade comanda basicamente este lado, ao lado dos deputados Celso Orsomando, Beto Mansurdo, Marquezelli, de todos aqueles, do nosso ministro, querido ministro Kassab, do nosso prefeito Campinas, todos eles dedicados e empenhados nesta causa. Isto mostra o que é o Brasil. Acabei até de registrar, e os senhores e as senhoras estão registrando, que este fato deve ser divulgado não só ao Brasil, para que os brasileiros cada vez tenham mais orgulho do seu país, da sua pátria, mas, se possível, transmitido para o exterior.